Eu não sabia, quem quer me se paga mais uma mulher? Pois quiser um cá pra nós, vai ter que ter avião Só comer caviar, ter parte de coleção O pião de ladrão, com as gata do castra Tirão de bunda dentro da hidromaçade Nós temos a versatilidade Nós a gente tem primeiro Salve o meu família, forte abraço da MC Pai Nós tá aqui em Dracena Tá ligado, bailão foda, como vocês viram Os fãs já tá com o malvô dançado Vamos, tá ligado, a ponta vai Mas com um dia aí pra nós, vamos continuar normal Eu ia gostar, gostar da pistola E o velho que eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu ia gostar, gostar da pistola E bola pro chefe, manda beijo e puxa as cordas Para junto, tô querendo me dar Nós é bandido e vai te comer Não tô querendo me relacionar Se é uma princesa, deixa acontecer Então senta, fica aqui com alguém pros menotrões Eu já sabia já que tipo... Eu queria ser algo, grudas, tá ligado? Tirar isso pra mim já Eu fui tirando a mão nesse nós, grudas Você vai do live-a, tá ligado? Ok, pô, assim Tá bem com o mundo, tá bom, pô, assim? Tá bom, nós, tá ligado? Lá do interior, você não tem, né? Tantos na fila, né? E nós, escolhidão, foda Eu falo MC, vocês falam a palma, tá bom? MC! Vai, vai! MC! Vai, vai! MC! Vai, vai! Agora pra vocês e pra vocês, pra vocês MC! Pega! Saiu Festa de vagabundo, carro cheio de piranha Se tem vinte, eu como as vinte Falta até espaço na cama Nós estamos acostumados Vivendo só com as gatas Esquecendo aquelas king Tacando só nas mandoras Oi, você não faz o que eu faço Você só faz o que eu digo Oi, dá meu copo e meu espaço Que isso é baile de ban Oi, é uma gêmea, é o caralho Não vivo um falso romance Oi, fique só, deixa o pai Elas não acreditam, não cumprir Que essa bolha roda do meu Ai, tu de antes, tá Cara de grado Pronto Tempo 婚